Esse é o André da Hidromax, que todo mundo conhece, toda semana traz conteúdo e produtos pra gente, né? Isso é muito legal. E hoje a gente vai falar sobre os acidentes domésticos, principalmente na terceira idade, André, que tem aumentado muito, né? Exatamente, Graz. Existe uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, que pessoas com mais de 60 anos sofrem tombos recorrentes. E na pandemia, isso aumentou pra 60%. É muita coisa, né? Principalmente em áreas molhadas. E é onde nós temos áreas molhadas no banheiro. E não é somente a terceira idade, tá? Eu acho que no banheiro, tanto pras crianças, como pra todos nós, pra família inteira, é muito legal você ter uma barra de apoio. Então você tem uma barra de apoio, onde você pode colocar isso na parede e fica muito mais fácil pra você lavar o pé. Você sente muito mais segurança. Ela tanto pode ser instalada assim, como pode ser instalada assim. E essa daqui? Essa é pra lavatório. Então você pode, pra você ter uma firmeza no lavatório. Ou então você pode também colocar próximo ao vaso sanitário. Ah, e esse grande óbvio? Exatamente, essa é de parede. Isso, exatamente, tá? Então esse daqui você pode colocar no box. Também pra você ter uma segurança bem maior, né? E não escorregar e não cair. Viu? O que que é esse negócio aqui é? Então, esse é legal. Esse é um botão SOS. Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho. Esse botão, ele fica do lado de dentro e esse daqui é uma sirene que fica do lado de fora. Então, por exemplo, se algum idoso aconteceu alguma coisa ou precisa de alguma coisa, é só ele apertar esse botão que a luz começa a piscar e a sirene começa a dar o barulho. Igual ao hospital, né? Igual ao hospital, exatamente. Isso é bem interessante. Bem interessante. Tem pra piscina que você estava falando? Ah, legal. Além dos banquinhos, né? Que são aqueles bancos articuláveis, né? Que tá aí, vocês estão vendo, o banquinho articulável pra banho. Tem também a cadeira de transferência da borda da piscina para a piscina. Isso pra idoso, pra pessoas que não têm mais mobilidade, né? Então, fica muito mais fácil pra entrar dentro da piscina. Com certeza. Tá vendo só, gente? Então é muito importante essas barras, elas são fundamentais. E pode salvar uma vida. Porque eu conheço um senhor que escorregou no banheiro, bateu a cabeça e morreu. Sim, não tenho dúvida. Então, assim, é o perigo. A gente fala, vai quebrar. Se quebrar, nós estamos no lucro, né? Mas tem coisa muito pior que pode acontecer. Então, se a gente tem essas opções, e são coisas simples, né? Que fazem muita diferença na segurança, né, André? Exatamente. Só mais uma dica, Gra. Evitem de subir no vaso sanitário. Tem pessoas que, pra pegar alguma coisa, eles sobem no vaso sanitário. O vaso sanitário, ele foi feito pra ter uma força na totalidade da borda dele. E não só em alguns pontos. Então, é perigoso. Uma outra dica legal é colocar um estufilme transparente bem no vidro do box. Do lado interno e do lado externo. O vidro do box, normalmente, é temperado. E qualquer choque térmico, ou qualquer batida bem na lateral do vidro, ele é muito fraco na lateral. Então, ele pode estilhaçar. E você tendo esse, essas duas, esse sanduíche, né? Ele segura, como o vidro do carro. Ele fica um vidro laminado. Então, não tem perigo de corte, não tem perigo de se estraçarar todo o vidro, de pisar e se machucar. Interessante. Tá vendo só, gente? Muitas dicas bacanas aí do André pra gente aqui do Shopping Mix. Vamos deixar os contatos? Vamos lá. Então, Indromax, Piracicaba, Rua Pascual, Guerrini, número 20, com o telefone 3417-8860. Indromax, Piracicaba, construindo com você. Vem pra cá.